Oi gente, tudo bem? Vamos falar sobre o que vocês pediram. Planejamento de coleção. E vamos começar falando sobre o que? Sobre o que é uma coleção. Coleção, gente, é um conjunto de peças que elas têm que conversar entre si, elas têm que ter uma unidade visual. E isso pode ser através dos materiais, de estampa, de formato, de cor, né? Então assim, pra formar uma coleção precisa ter essa unidade, né? E a gente trouxe um exemplo aqui pra mostrar pra vocês, pra ficar bem claro. Deixa eu pegar aqui pra vocês, gente. Por exemplo, a gente sempre cria o que a gente chama de famílias. Isso, né? Ó. Então assim, ó, o brinco grande, o colar médio, né? O colar longo aqui, a pulseira. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês, ó. Ó. São peças que conversam entre si. Além de elas conseguirem se combinar, né? Que a pessoa consegue usar no mesmo look, né? Elas têm os mesmos elementos. A gente chama elas de famílias. E aí, assim, é lógico que em uma coleção grande, às vezes, porque o que a gente diz assim, as pessoas têm que identificar, saber que aquela peça faz parte daquela coleção ou que ela é daquela marca. Às vezes, em uma coleção muito grande, uma determinada peça fica muito diferente de outra. E como que a gente resolve isso? A gente divide aqui na Maria Cereja em linhas. Nós temos várias linhas e todas as peças daquela linha, elas conversam muito bem entre si. Elas têm uma ligação de forma de cor. Então, assim, a gente tem linha casual, tem linha brilho, minimalista. E tudo isso, quando a gente pensa elas, a gente pensa em uma unidade. Exatamente. Por exemplo, aqui a gente sempre trabalha com a linha festa. Então, ela vai ter brilho. Isso é uma característica forte delas e esses elementos todos vão se combinar. Quando a gente fala da nossa linha dark, ela é uma linha mais rock and roll, são elementos mais característicos, mais fortes, mais pesados. A gente vai trabalhar com muita correntaria, com cores mais fortes, muito preto, o black diamond, que é o cinza. Então, assim, são esses elementos que formam essas coleções e que dão essa unidade. Então, dentro da coleção inteira da Maria Cereja, a gente tem essa divisão e aí nessas linhas, as linhas, elas têm que combinar. E a gente não faz nenhuma peça perdida, assim, porque deu vontade. A gente realmente tem, elas são pensadas, tem uma história para contar. É, sempre que pensar em planejamento de coleção, a gente diz, a família, ela tem que estar ornando. Então, assim, pensou num colar, tem que pensar obrigatoriamente num brinco que combine, num anel que combine, numa pulseira que combine, né? E isso vai estar formando a tua família. Se esse for o teu mix, vai trabalhar assim, de acordo com o teu mix. Exatamente. E aí, a gente quer falar um pouquinho pra vocês sobre planejamento de coleção. A gente fez, ó, muitas anotações. Várias colinhas. Porque a gente não queria esquecer de nada. Então, quando a gente pensa em planejamento de coleção, muitas de vocês acham que começa pela pesquisa. E a gente tá aqui pra dizer que não. Começa pela data. Tu tem que marcar a data que tu queres lançar. Sabe por quê? Só assim, tu montando o teu cronograma, vai dar certo a tua coleção. Ela vai ser lançada com sucesso. Por quê? Tu precisa seguir esses passo a passo, né? Na verdade. Porque tu precisa ter assim. Ah, tá. Eu quero lançar tal dia. Então, tu vai fazendo um cronograma de frente pra trás. Quero lançar tal dia. Então, quando que eu tenho que marcar pra fazer pedido pro meu fornecedor pra chegar à matéria-prima com o tempo pra que eu possa criar as peças, pra que eu possa produzir as peças e que elas estejam prontas no meu lançamento. Quando que eu tenho que marcar o dia de fotos? Não interessa se é com fotógrafo, se é com teu celular, mas tu tem que ter um dia de fotos. Porque tu precisa divulgar a tua coleção. Então, que dia que vai ser esse dia de fotos? Quantos modelos eu tenho que fazer? Isso tem que entrar no teu planejamento. E desses modelos, quantas repetições eu vou fazer? Tudo isso é um cronograma que você precisa montar passo a passo. Só assim o teu lançamento vai dar certo. Não vai ter chance de tu passar tantos desafios, porque eles podem existir. E a gente sempre indica assim. Faz o lançamento, programa o teu cronograma, mas com uma margem, com uma folga. Porque todo lançamento de coleção, a gente depende de terceiros, né? Não é verdade? Tu precisa do teu fornecedor, tu precisa do teu fotógrafo, da modelo, uma amiga que vai fotografar pra ti a campanha. Então, não interessa. Tu precisa, tu depende. Tu não consegue fazer tudo sozinha. A tua produção, né? Então, tem que ter uma folga. Não coloca com prazo tudo muito justo, senão pode ter o risco de... Se alguém fica doente durante o processo, se o teu fornecedor atrasa, o teu lançamento também atrasa. E isso não pode acontecer. Isso mesmo. E uma coisa aqui, bem de vendas, mas que a gente gosta muito de lembrar, a louca da venda aqui, né? Mas é que assim, gente, quem faz o cronograma direitinho, chega, né? Chega antes, vende mais e, consequentemente, lucra mais. Porque vai conseguir vender mais caro o seu produto. É, essa é uma frase que a gente sempre carrega. É. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de pesquisa. E como é que funciona a nossa pesquisa aqui? Hoje, a gente se alimenta muito pelo portal WGSN. E aí, muitas de vocês podem falar, mas meu Deus, mas ele é muito caro! E aí, a gente quer compartilhar com vocês a maneira como a gente faz, como a gente tem acesso a ele, porque talvez vocês tenham perto de vocês também. O que que acontece? Hoje, a Alice é vice-presidente do Núcleo de Moda. Maria Cereja é associada do Núcleo de Moda sul-catarinense. E o Núcleo de Moda tem uma parceria com o Senai. E o Senai disponibiliza o portal WGSN para quem é associado usar. Então, assim, vocês procurarem esse tipo de entidade faz total diferença, porque vocês vão ter acesso a coisas que vocês sozinhas nunca teriam. A gente bate muito nessa tecla do associativismo e do coletivo, porque juntos nós realmente somos mais fortes, né? Então, a gente tem acesso ao portal WGSN por conta disso. E pra gente faz total diferença. Mas, gente, uma coisa que a gente agora quer listar, assim, são métodos de pesquisa que são custo zero. E que, assim, a gente usa o WGSN? Usamos. É um material rico muito, mas a gente vai lá uma vez no mês. O que a gente faz diariamente são todas as plataformas sem custo, que é o que a gente vai listar aqui pra vocês? Porque a internet é uma benção, né, gente? Sim, eu vejo... É porque, assim, por que a gente quer bater muito nessa tecla? Porque muita gente, depois que perguntou métodos de pesquisa, a gente já respondeu várias vezes aqui nos stories e tal, que a gente tinha o WGSN, as pessoas ficavam assim, ah, eu não tenho WGSN, então não vou poder criar. Não, gente. Primeiro que a inspiração vem da gente, né? De tudo que a gente consome. Mas, o que a gente faz todos os dias são plataformas gratuitas, né? Então, assim, a primeira dica é, assiste os desfiles. Antes era uma coisa muito inatingível, a gente demorava meses até sair na revista, até sair em alguma plataforma que era offline, até a gente ter acesso do que realmente tinha acontecido. E o fato é que desfile é um grande lançamento de tendência. Ali a gente consegue analisar muita coisa e a gente consegue ver hoje em tempo real, né? Então, assim, não tem mais essa barreira. A gente consegue assistir tudo por ali. Outra coisa que a gente quer listar e que a gente gosta muito, que a gente realmente acessa todos os dias, é o Pinterest. Ali tu consegue dicas de look. Pra quem não sabe, consegue dicas de produção. Então, assim, isso não é só dica de moda, mas é dica, se tu queres um acabamento diferente. A gente, uma vez, tinha um nó que a gente queria aprender a fazer e a gente foi pro Pinterest e lá tinha, passo a passo, né? Então, assim, é uma plataforma rica, né? E a gente consegue ver o que eles estão usando lá fora. Uma dica importante é se vocês quiserem colocar e lembrarem de palavras em inglês, muito provavelmente vocês vão achar muito mais material, porque lá é uma plataforma muito mais utilizada. Eles já aprenderam a usar o Pinterest de outras maneiras. Eles alimentam mais. Isso, do que aqui no Brasil. No Brasil, ela é a plataforma que mais cresce, mas a gente ainda não usa tanto. Então, não tem tanto material. Se for buscar por bijuteria, é mais fácil buscar com as palavras em inglês, né? Mas se não souber a palavra em inglês, põe o tradutor e vai achar. Vai a luta que vai dar certo. Sim. E outras duas dicas que a gente quer dar é que são assim, pra seguir duas empresas, tá? Que fazem muito parte do nosso segmento. A Pantone e a Swarovski. A Pantone, vocês sabem que é uma grande plataforma, é quem lança a grande tendência, quem lança a cor do ano. Então, é muito legal seguir essa plataforma lá. Eles têm blog, então tem muita coisa, material rico pra gente consumir. E a Swarovski, claro, que é parte do nosso segmento, além de produzir produtos lindos, né? Eles têm a produção de matéria-prima que eles comercializam. Então, assim, ali tu consegue acompanhar o passo a passo, todo o ciclo do nosso produto, tanto da matéria-prima até o produto acabado. O Instagram é um Instagram lindo, vale muito a pena olhar, porque realmente inspira, né? Então, são duas dicas que eu acho que é legal reforçar, pra vocês olharem. Sim. E assim, ó, muita gente pergunta assim, onde a gente encontra, como a gente encontra inspiração, né? Além de tudo que a gente falou, todas essas plataformas e a internet, WGSN, a gente vai criando a nossa memória criativa, a gente vai desenvolvendo isso com tudo que a gente consome, né, gente? Os livros que a gente lê, as séries que a gente assiste, os lugares que a gente visita. Então, assim, isso tudo ajuda a gente a criar a nossa carinha, o nosso DNA, assim, né? E o que ajuda muito, daí, na hora de usar essa inspiração pra criar, é saber muito bem quem é o teu cliente, quem é o teu avatar, pra quem que você tá fazendo e, nisso, saber qual é o DNA da tua marca, o que que é a tua marca, né? Isso é extremamente importante pra acertar mais e pra tá mais, pra consumir o que vai trazer o que aquele cliente quer, né? Exatamente. Eu acho que agora é legal a gente falar sobre mix de produto, né? É, mas na verdade, eu também queria falar, assim, é, sobre mix pra criar o mix de produto, mas, assim, toda vez que eu e a Alice, a gente tá, e a gente fala muito isso com a nossa equipe de criação também, quando a gente vai, a gente tá sempre ligada, sabe? Pensando no que que o nosso cliente vai querer, o que que a mulher Maria Cereja quer, como que a gente vai fazer pra resolver uma dor dela, como que a gente vai fazer pra facilitar a vida dessa mulher dentro do perfil que a gente criou, sabe? Então, isso é uma coisa que nos guia demais. A gente sempre se pergunta, né, que solução nosso produto tá dando pra nossa cliente, né? Então, isso é muito importante, esses questionamentos na hora da criação. A gente acredita muito que um mix de produto bem distribuído, ele vai fazer com que a nossa cliente queira a coleção inteira, né? Que é isso que a gente quer. Então, assim, a gente quer ensinar pra vocês uma divisão que grandes empresas utilizam. Nós aprendemos um treinamento que a gente fez há anos atrás e a gente segue fazendo isso na Maria Cereja até hoje, né? E vem dando muito certo. Porque, assim, gente, na hora de criar tem que ser um momento leve, a gente diz que tem que sair fora da caixa, mas ele tem que ser um momento guiado. Tu precisa saber os teus números, tu precisa saber exatamente o que que tu queres daquela coleção. Então, assim, perguntas que tu tem que se fazer antes de começar a criar. Quantos maxicolares eu vou realmente criar pra essa coleção? Quantos brincos pequenininhos eu vou fazer? Quantos brincos grandes eu vou fazer? Isso precisa estar claro. Porque, assim, tem dias que a gente só quer fazer parece que um determinado segmento. Ah, eu só quero criar colar, 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 colar. E, enfim, quando tu já desenvolveu a quantidade que precisava pra aquela coleção que tu tinha determinado, tu não pode mais estar criando só colar. Tu tem que ir e... Não, então eu tenho que buscar inspirações pra criar as pulseiras que estão faltando pro meu mix, os brincos que estão faltando pro meu mix, né? Então isso precisa estar claro. Porque, assim, pra ter uma empresa de alta performance, né? Que tu tenha um mix bem definido e que performe em vendas também, ele precisa estar bem distribuído. E, gente, pra ter isso, o que que precisa ter? Precisa ter um controle de vendas. Porque precisa saber o que tu vende pra te ter um histórico e aí tu saber... No começo, começa por feeling. A gente começou assim. Mas depois, com histórico, é muito mais fácil. Se tu consegue... Vendeu essa coleção. Tá tudo armazenado. Tu tens todos os dados. Depois tu só visita os seus dados e sabe. Ali, ó. Só faz colar. Ah, meu Deus. E aí tu olha os seus dados e tu vê quantos colares tu vendeu, quantos brincos, quantos de cada linha tu vendeu e aí tu consegue planejar cada vez melhor. Tu vai afinando o método. Exatamente. Aí a gente fica dizendo que isso é tema pra... Eu ia dizer assim, ó. Gente, a gente pode fazer uma live só pra controles. Aí a gente... É porque, assim, controlar é um tema que a gente pode falar muito tempo também. Porque precisa, sabe? Não só na hora de criação. Aí tem outros controles na hora da venda, na hora... Enfim. Aí... Mas na criação isso é uma... Vocês saberem o que vocês venderam pra ela ser um... Pra esse é um guia pra criação da próxima coleção é... Essencial. Essencial. E quem tiver fazendo a primeira coleção, que eu sei que isso é uma dor, aí vai muito do feeling mesmo. A gente tem que fazer as primeiras apostas. Mas a segunda, a terceira, se tu faz os controles, tu vai ver que vai ficando muito melhor. Ó, tem uma pessoa aqui dizendo, ó. A Lê. A Lê Lima. Tá dizendo assim, ó. Ah, é que ela é de época. Ela, às vezes, só quer fazer colar, às vezes, só quer fazer pulseira. Tá, e os tuas clientes? Daí ela só pode usar colar e só pode usar pulseira, mulher. A gente sempre fala. Assim, quando a gente começa a fazer a coleção e a gente já tem o tanto que a gente tem que fazer de cada coisa, a gente sempre orienta as meninas da criação ao seguinte, quando elas começam, quando elas vão mudar o que elas têm que fazer, geralmente a gente cria por linha. Mas, por exemplo, às vezes tá faltando fazer mais brinco ou mais pulseira. A gente diz, gente, vocês têm que buscar referências do que tá faltando. Se só tá vindo colar na tua cabeça, não adianta ir olhar mais colar. Tem que pegar e tem que olhar justamente o que tu tá tendo dificuldade de fazer pra poder compor um mix perfeito. Exatamente. E aí, durante a coleção, porque teve uma linha assim, ó. Ah, eu vou produzindo conforme o que vai saindo. Exatamente. Aí, depois, tu faz o primeiro, a linha inicial da tua coleção, do teu lançamento. E depois, claro, se bombaram os colares, tu vai ter que fazer reposição mais de colar mesmo. Então, isso tá ok. Assim, isso é certo. E agora, a gente quer ensinar pra vocês uma pirâmide que a gente usa pra realmente construir a nossa coleção. E a gente vai dar o passo ao passo dela. É bem legal, gente. É bem legal. Essa pirâmide é dividida em três partes. O topo dela, que são 10%, é o que vai ser a inovação. O que, muito provavelmente, teu cliente nunca viu, que é mais conceitual. E tu vai trazer como novidade pra ele. E, às vezes, ele vai ter até uma certa estranheza, uma dificuldade de consumir no começo, mas vai mostrar que tu tem informação de moda, que a tua marca é atual. Então, são 10%. A segunda parte é o que é essencial e ela é 30%, né? Então, assim, são os clássicos. É o que tu sempre vai fazer e tu traz eles de uma maneira repaginada. Eu vou te dar um exemplo que a gente faz aqui na Maria Cereja pra ficar mais claro. Por exemplo, a gente vende muito bem colar de correntaria. Mas a gente não traz a mesma modelagem, a gente não traz o mesmo colar. Toda coleção nós temos os colares de correntaria, mas eles vêm repaginados, vêm com uma outra cara. A gente vende sempre, inverno e verão, brincos pretos. Então, eles vêm com uma outra carinha, com outro formato, né? Mas a gente sempre tem. Então, esses são os 30%. E aí, tem os 60%, que é o que é comercial. Que é o que a novela tá usando, o que as blogueiras estão mostrando. Só que, lembrando que, respeitando o teu DNA. Não vai fazer... Só vai fazer o que tá na novela se tá dentro do teu DNA. Muitas e muitas vezes a gente deixou de fazer muita coisa. Porque, assim, a gente não vai fazer só porque a Juliana Paz tá usando. Não, a gente vai fazer porque tá dentro, além de ser uma tendência, tá dentro do DNA da Maria Cereja. Exatamente. Tá dentro da nossa linguagem, do que a gente acredita, né? Mas, então, pra simplificar, como que funciona essa pirâmide? A gente tem ela até desenhadinha lá na sala de criação. Como que funciona? Se tu definir o que tu vai fazer. Ah, não. Pra verão 2020, eu quero fazer 100 modelos. Show de bola. 100 modelos variados. Então, tu vai pegar, colocar eles nessa pirâmide e definir. Que 10%, ou seja, 10 peças, 10 modelos, eles vão ser totalmente inovadores. Usar materiais que tu nunca utilizou, formas que tu nunca utilizou. Apresentar a tua parte mais conceitual, né? Porque é uma aposta menor, né? De um investimento de peças que talvez sejam mais rebuscadas. Talvez um pouco com valor agregado um pouco maior. Então, ali, são 10 peças. Daí, depois, tu define. Ah, então, 30 peças eu vou pegar e vou trabalhar com a minha linha essencial. Produtos já testados, que eu vou repaginar. Ainda ele tem uma mistura um pouco conceitual e um pouco comercial. Ele fica nesse meio termo. E, por último, 60 peças eu vou realmente investir no que é o meu carro-chefe, né? Que eu sei que é comercial, já é produto testado. Eu já entendo que esse produto vende, né? Então, é essa a divisão que vocês têm que seguir. E depois que vocês aprendem essa divisão, por isso que tem que ter claro na hora da criação. Fica muito mais acertada a coleção, gente. Depois que a gente começou a implantar esse método aqui, agora falando assim, mas quando vocês pararem pra criar e desenhar o esqueleto da coleção de vocês, vocês vão ver que faz todo sentido e que dá diferença. Hoje a gente tem coleções muito mais acertadas a partir dessa pirâmide, né? E deixa eu ver... Ah, uma outra dica que essa pirâmide dá é também a dúvida que todo mundo tem. Ah, mas será que eu relanço um produto? Será que é hora de relançar ou não é? Quando tu trabalha com essa pirâmide e faz o esqueletinho dela, tu entende o ciclo de venda do teu produto. Então, tu sabe... Ah, não, se ele já tá muito saturado. Não, eu já relancei muitas vezes. Ele já tá na base da minha pirâmide. Acho que ele não... Se demorar muito pra chegar a matéria-prima, perde o timing de venda. Então, assim, tem várias coisas que com a pirâmide tu auxilia também o teu comercial. Sim, a gente vai entendendo melhor, né? E cada coleção vai ficando melhor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter paciência, porque todos os processos são assim. A gente implanta e ele vai sendo melhorado a cada vez que a gente faz, assim. Então, tem que fazer e continuar fazendo e sempre ajustando o que não deu tão certo. Exatamente. Ó, tem uma ali perguntando. As coleções acompanham as estações do ano? A gente acompanha. A gente faz grandes lançamentos de inverno e verão. Mas, uma grande dica que eu acho que a gente pode dar aqui é que a gente prepare em mini coleções. A gente fatia a nossa coleção grande, né? Por exemplo, ah, defini... Não tô dizendo que essa é a quantidade que a Maria Cereja faz, tá? Mas, se tu definiu que tu vai fazer 100 modelos, a gente fatia elas 15 anualmente. Então, a cada 15 dias, a gente lança mini coleções para os nossos clientes. Assim, é uma forma de sempre ter novidade. Nós trabalhamos muito mais com o atacado, mas isso funciona também para o varejo. Todo mundo quer ver peça nova. A gente mesmo, na hora que tá vendendo ou que olha as peças, a gente quer novidade. Então, a gente indica preparar, fatiar a tua coleção em mini coleções para sempre ter uma novidade. uma história para contar para o teu cliente. Acho que isso é importante e reflete diretamente nas vendas. Isso, isso é verdade. Vamos ver aqui, gente. Tinha mais umas perguntinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá ali. Peraí, gente. Já tô botando. Saiu de cena. Me abandonou. Mas é que vocês também enviaram aqui no Insta algumas perguntinhas que eu acho que é legal a gente responder. Vamos ver aqui. Gente, pra quem tá iniciando em relação... Tem uma perguntando assim, que vocês aconselham pra quem tá iniciando. Acho que foi a identidade, underline e bijus. Então, pra quem tá iniciando, o planejamento de coleção, fazer a divisão é essencial, né? Só que tu tem que fazer, sim, as tuas primeiras apostas. Não tem jeito, né? Mas... E aí... Mas eu acho que tu não precisa pensar numa grande coleção. Lançar ela em menos quantidade, né? Pra ir testando o que que o teu cliente, o teu avatar, o teu... Quando a gente fala avatar, tá, gente? É o teu público. Público-alvo. O teu público-alvo, a tua persona, né? Quem tu queres atingir. O que que ele vai consumindo mais? E aí tu vai trabalhando melhor as coleções. Mas assim, de nada adianta. Pra quem tá começando, gente, começa fazendo os controles. Anota o que tu vende. Porque tu precisa saber se tu vendeu mais colar, se tu vendeu mais brinco. Porque às vezes a gente acha uma coisa... Quando eu e a Amanda, a gente não fazia tão bem os controles, o axômetro não funcionava. A gente viu que a gente deixou de vender peças que a gente não imaginava que tinham saído tão rápido, né? Por simplesmente não ter anotado. Então, façam os controles, porque é muito importante. Tem uma pergunta aqui que a gente queria falar e eu já ia esquecer. Que é assim, ó. Vocês criam uma coleção a partir das peças dos seus fornecedores ou desenham as peças. Gente, as duas coisas, tá? E aqui a gente quer dar uma dica que a gente acha, assim, muito valiosa. Tá? Porque o que que acontece? A gente, quando olha um catálogo de um fornecedor, a gente olha ele com cuidado, assim, porque a gente olha querendo realmente ver outras peças naquelas que a gente tá vendo ali. O que que é isso? A gente modifica muito as peças. A gente ensinou isso pra nossa equipe de criação desde o começo. Então tem peças nossas que a gente pode dizer sim que elas são nossas que a gente desenhou porque elas não tem nada a ver com as peças que tem que estão no catálogo. Mas a gente modificou. A gente, as meninas, elas cortam mesmo, elas quebram. A gente às vezes compra algumas peças pra mostruário. Elas quebram, a gente vai montando. Solda outras em cima. Sim. E aí a gente entrega pro fornecedor ver se aquilo tem viabilidade. Aí ele diz que é ok. Aí a gente manda fazer. E a gente também faz a peça desenhada mesmo. Desenhada em 3D. Vai lá, manda fazer. Aí modela, traz de volta. A gente prova as pedras, devolve, depois funde. Então assim, tem as duas coisas. Mas a gente compra bastante ainda de catálogo dos nossos fornecedores. E eu quero dizer assim também pra... Porque quem tá começando às vezes pensa assim Ah, eu não tenho peça exclusiva. Não tenho... E essa dica que a mana tá falando é muito importante, gente. Porque a gente também não tinha. Nós começamos primeiro comprando só de catálogo e sem modificação de peças. E a gente fez isso durante muito tempo. E depois que a gente começou a ter essas outras ideias, esses outros insights. E aí depois, hoje sim, a gente desenha as peças. Mas se tu ainda não desenha, tu ainda não tem essa possibilidade de viabilidade de estar realmente mandando fundir, fazendo exclusiva, desenhando e nananã, não tem problema. Modificas do catálogo e dá a tua identidade, coloca a tua inspiração ali que vai dar muito certo. É isso, assim, pra mim, eu acho uma ótima dica a gente ver peças, assim, que ficam muito, mas muito diferentes. E elas eram uma peça, assim, que a gente... Tanto que a gente tem na nossa... E acho que vocês podem ir fazendo isso também, a gente cataloga tudo de metal que a gente já comprou, a gente tem catalogado uma de cada, porque toda coleção, a nossa criação mexe ali e remodela elas e super funciona. Exatamente. Ai, gente, tem tanta coisa que vocês estão escrevendo, vou olhar isso tudo depois, socorro. Tem gente entrando. Eu crio sem desenhar, sempre na cabeça. A maior parte de nós faz assim, né? A gente faz muito isso também, a gente já fez muito. Ai, gente, assim, por hoje, é isso, a gente queria muito agradecer. A gente podia ficar falando, olha, as duas aqui. Horas. Mas assim, a gente espera que tudo isso que a gente tá falando aqui pra vocês, que gere insights pro negócio de vocês, né? Que vocês saiam daqui com a cabeça, ó, burbulhando e que amanhã vocês já coloquem, ou hoje, coloquem muitas coisas em prática, porque tudo que a gente falou aqui é possível, é só parar e desenhar essa parte. Não tô dizendo desenhar peça não, tá, gente? É formar o esqueleto da tua coleção. Mas agora a gente tem um convite pra fazer pra vocês. Sim. Gente, vocês sabem, a gente tá bem animada com essa comunidade linda que a gente tá formando aqui com o Viver de Biju. E as inscrições pro curso, elas estão abertas nesse exato momento. E se você quer aprender a planejar a sua coleção, planejar suas compras, a precificar o teu produto, seja ele varejo ou atacado, ter a lista dos nossos principais fornecedores, a gente quer dizer que agora é a hora. As inscrições estão abertas e elas ficam abertas só até sexta. Sim, porque semana que vem a gente já começa com a nova turma. A nova turma já vai cair com tudo. E assim, a gente quer muito participar do processo de transformação de muitos negócios. A gente quer muito ajudar com que vocês cresçam e tenham uma empresa realmente estruturada e lucrativa, que saibam os números, que vejam o lucro da sua empresa. Então, por isso, a gente compartilha tudo que deu certo na nossa empresa, dentro do Viver de Biju, tudo que deu certo, tudo que... E às vezes a gente compartilha os nossos erros também. Ah, já tem gente ali, já estou na próxima turma que vou. Que legal. E assim, por isso que dentro do Viver de Biju, uma coisa que a gente colocou e que a gente ama fazer é a parte de mentoria, que a gente dá um a um, a gente tem um contato com as alunas diariamente através do nosso canal do Telegram e a gente resolve todas as dúvidas a partir dali, uma por uma, né? A gente se envolve com vocês, gente. Muito! Com as histórias, com o negócio de vocês, porque a gente quer ajudar a gerar realmente transformação, né? Resultado no negócio de vocês. E como é o que a gente vive e faz diariamente, pra gente é uma coisa que fica simples, o caminho está aberto, assim, né? E assim, a gente só tem a agradecer, porque eu e a Amanda a gente fica realmente emocionada com tudo que essa comunidade linda que está se formando, o que está acontecendo, assim, ver as nossas alunas tendo realmente resultado, é isso, é o nosso propósito, entendeu? É o nosso objetivo com o Viver de Biju, a gente faz isso porque ama, então, e porque a gente acredita, como a gente falou lá no início, do colaborativismo, a gente acredita que essa comunidade, ela só vai fortalecer o nosso segmento. A gente, uma frase que a gente sempre fala, vocês já devem ter escutado a gente falar, que a nossa vela não perde a luz por acender outra, então, a gente acredita muito nisso e a gente quer plantar muito isso em quem tem nos assistido e tem nos acompanhado, porque a gente acha que juntas, realmente, a gente consegue ir muito mais longe e consegue realmente fortalecer o nosso segmento que pode ser muito, muito mais forte no nosso país. Gente, é isso. As tagarelas não pararam de falar. Senão, nós vamos até meia-noite aqui, tá bom? Tá bom. Mas, gente, obrigada, obrigada por ter vindo, por ter, assim, acompanhado, eu acho que eu amei fazer a live, tá? A gente nunca tinha feito, tá? Mas eu tô amando, tô lendo vocês todas aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, a gente tá muito feliz, tá? E nos fala em temas. Exato, a gente vai colocar cada vez mais enquetes, mandem inbox também pra gente, porque as sugestões de vocês a gente acata e a gente vem aqui falar, tá bom? Beijo, beijo.